Um comportamento inadequado que incomoda as mulheres há anos foi parar na justiça. Cansada de ouvir cantadas de pedreiros toda vez que passava perto de uma obra, uma mulher decidiu fazer o que a maioria ainda não faz. Prestar queixa. Este é o cenário de uma história que seguia o clássico roteiro do assédio. Um corredor de ônibus construído na época das Olimpíadas. Aconteceu mais precisamente nesta esquina, onde havia um canteiro de obras em julho de 2015. A dentista Jéssica Mendes passou pela construção e ouviu de um operário, aquilo que 10 entre 10 mulheres costumam escutar. A gente escuta muita piadinha boba mesmo. É muita coisa. A gente sente um pedaço de carne andando pela rua. Tipo, o que o homem vai ganhar com isso? Falando para uma estranha, do nada, alguma coisa desse tipo, sabe? E é bem ofensivo, bem nojento, mas infelizmente a gente tem medo de falar alguma coisa. Porque às vezes a gente responde, eles respondem pior, nos ameaçam. Pode até rolar algum tipo de agressão, né? E eles, os homens, admitem ou não? Olhar todo homem olha. Porque homem que dizer que não olha é mentira. Todo homem olha assim, olha. Pois eu mais mexer, fazer piadinha, eu ignoro. Passou uma mulher ali na rua e tá suviando, dizendo palavras pra ela, nunca nem eu aceito ninguém. Se eles não aceitam, imagine elas. O que eles acham que poder aumentar a minha autoestima, na verdade, abaixa que eu fico me sentindo, tipo, cara, eu tenho que me cobrir. Por quê? Sabe? É horrível. Uma coisa é você cantar, falar, elogiar. Outra coisa é você assediar e falar do jeito que ele falou. Bem grosseiro. Thaís se refere a ele, o operário acusado de ter assediado Jéssica. Para o azar da empresa responsável pela obra, a dentista, na época com 27 anos, foi a polícia e a justiça. Jéssica conta para o Domingo Espetacular como essa história começou. Durante três dias, naquela semana, o rapaz mexeu comigo. Eu ouvi esses elogios, né? Gostosa, delícia, coisas de cunho sexual, né? Elogio. Não é um elogio, a gente tem que entender isso. Não é um elogio. A opinião do homem sobre o meu corpo não me interessa. Eu não quero saber o que um homem estranho pensa a meu respeito. Eu estou saturada. Eu estou cansada. Sabe? Eu não ouvi isso três dias naquela semana. Eu estou ouvindo isso a minha vida inteira. Depois de dias e dias fazendo esse mesmo caminho e ouvindo as mesmas palavras, a Jéssica se cansou. Ao passar por este trecho da calçada, onde havia um tapume da obra, o operário novamente a agrediu verbalmente. E a Jéssica reagiu naquela hora. O que você falou para ele? Eu me virei para trás e agressivamente falei um cala a boca. No mesmo momento, ele já começou a me xingar e me ameaçar e falar coisas piores. Jéssica foi à delegacia e registrou o boletim de ocorrência por injúria. Informou ter sido assediada e constrangida pelo operário. Disse ainda que foi xingada e citou duas palavras que ouviu do agressor. A dentista ainda apresentou à polícia imagens do suspeito para uma possível identificação. Esta é uma imagem congelada do vídeo que Jéssica gravou com o telefone celular. O vídeo foi feito ali na frente, na faixa de pedestres. Foi no momento que eu fui atravessar a rua. Apesar das imagens, a polícia não identificou o operário. Na medida que não encontramos o agressor, ele não foi identificado, a empresa em nenhum momento se predispôs a nos ajudar, nós tivemos que ingressar contra a empresa e restou caracterizada a responsabilidade civil patronal. Reparação civil. Seis meses depois, saiu a sentença. Jéssica processou a empresa de engenharia que tocava a obra. A empreiteira alegou que o funcionário, autor das agressões verbais, pertencia ao quadro de uma firma subcontratada. Ele era terceirizado, sim, pode ser, mas a empresa tem responsabilidade. O juiz entendeu que a empresa de engenharia era mesmo responsável pelo ocorrido e que houve constrangimentos, angústia, insegurança, vexame, humilhação, configurando danos morais. Essa história, porém, ainda estava longe do fim. A empresa recorreu da condenação. Eu me senti fraca, eu pensei em desistir, mas era tão injusto. Eu não podia desistir, sabe? Porque isso não pode continuar acontecendo. Acontece comigo a vida inteira, acontece com as minhas amigas, com a minha chefe, minha mãe, minhas primas, com todo mundo. Mais tarde, o Tribunal de Justiça do Rio manteve a sentença do juiz. A empresa que fez o corredor de ônibus foi condenada a pagar indenização, no valor de 8 mil reais. Nós procuramos a EIT Engenharia, mas a direção não retornou os nossos contatos. Eu acho que isso fica como um aviso, até para a empresa ser responsável pelos funcionários, não agirem dessa forma. Eu achei super certo o que ela fez, achei um absurdo ela passar de novo e continuar isso, esse constrangimento. É uma sensação de que vale a pena denunciar todo tipo de abuso, todo tipo de assédio. Luana Genô dirige um instituto que luta pela promoção dos direitos humanos Os assédios morais, sexuais, eles acontecem em todo lugar e a gente tem que falar disso não colocando isso só na conta do pedreiro, mas na conta de toda a sociedade. Isso acontece em todos os lugares, no ambiente de trabalho, nas famílias, nos lugares onde a gente menos espera. Nenhuma empresa hoje de grande porte, que precise efetivamente da imagem, gostaria que sua imagem estivesse relacionada a racismo, a assédio moral, a assédio sexual, a trabalho escravo, não. Este professor de direito reconhece que a vitória de Jéssica contra a empresa é um avanço, mas faz uma observação. Ao mesmo tempo que nós celebramos a vitória dela na justiça, ao mesmo tempo nós nos sentimos, digamos assim, tristes, desapontados, porque esta empresa não foi condenada a adotar, por exemplo, práticas éticas. Ela foi condenada a pagar um cafezinho para uma empresa do porte da empresa. Esses oito mil reais significam um pequeno café, um cafezinho. Para Jéssica, buscar justiça valeu a pena, mesmo que o resultado ainda não seja o ideal. Sindenização é mesmo ridícula, mas como eu deixo muito claro desde o início, a gente não fez isso pelo dinheiro. A gente não quer se dar bem, a gente não está se dando bem em momento algum. Se uma sociedade inteira ouve essa voz contrária que está se formando, de milhares de vítimas, dessa violência diária, essa voz tem força para ser ouvida, para ser refletida. Eu espero que esse processo signifique muito mais que oito mil reais, sabe? Eu espero que ele mude, que ele traga uma transformação mesmo na vida das mulheres e na rotina das empresas com seus funcionários. É isso.